... Mas tem muitos aqui ainda, meu Pai, que lembro perfeitamente, são pessoas amadas, pessoas que não esqueceram de nós, e aqui nós estamos para poder, assim, dizer obrigado, Senhor. Quero te agradecer pela alegria de rever pessoas tão queridas, oh meu Deus, pessoas tão amadas, pessoas que pastorearam aqui. Pai, obrigado também pela vida do pastor Izeu Gontos, esse companheiro, esse amigo, que o Senhor me concedeu para o privilégio de tê-lo comigo no seminário, depois, meu Deus, da caminhada, oh Pai amado, o Senhor nos levou para lugares diferentes, Ele com o Seu ministério, com a Sua missão e também a minha missão. E aqui, meu Deus, estão a Tua igreja, aqui estão os Teus filhos, use-os poderosamente, faça prosperar e frutificar, e eu oro agradecido por esses anos todos, a igreja está plantada neste lugar, para a glória de Tua igreja. Muito obrigado. Receba a nossa eterna gratidão, em nome de Jesus. E o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, permaneça com todos nós que aqui estamos, e com todo o povo de Deus, que está espalhado sobre toda a terra, agora e para sempre, a igreja diga amém. Amém. Deus a todos, a pessoa e obrigado, a sua mulher. Pode-se assentar, amanhã a festa continua, sete e meia, nós estamos em portas abertas, nós teremos vovô, convidados, a pregação da palavra, vocês, a sua família e o nosso convidado. Os irmãos daqui, são realmente uma ação, pode deixar de mim. Aqueles que não são daqui, estão convidados daqui, estão intimados a estarem aqui. Receba nosso carinho, receba nossa gratidão, e Deus possa continuar mesmo com vocês, em nome de Jesus. Pastor Eliseu, nosso pastor, pastor Jesse, pastor Ana Lemos, pastor Lemos, pastor Robson, muito obrigado, Deus pode continuar mesmo com vocês. Pode ficar sentadinho, que vamos receber aí, nosso carinho, em nome de Jesus. O Senhor tem uma paz em todas as nossas vidas, e o Senhor tem algo mais. Você é importante para o reino, nossa unidade vencerá. Se sermos parados, nossa força será boa, mas abraçados somos um. com Cristo em nós, o Espírito nos escondeu, nossa canção tem mais poder, nossa canção tem mais poder, e o Espírito nos escondeu. Jesus, orar por você, e o Espírito de Deus vai te encher, e o Espírito de Deus vai te encher, e o Espírito de Deus vai te encher. E o Espírito de Deus vai te encher. E o Espírito de Deus vai te encher, e o Espírito de Deus vai te encher, e o Espírito de Deus vai te encher. E o Espírito de Deus vai te encher, e o Espírito de Deus vai te encher, e o Espírito de Deus vai te encher. Jesus, orar por você, e o Espírito de Deus vai te encher, e o Espírito de Deus vai te encher. E o Espírito de Deus vai te encher, e o Espírito de Deus vai te encher. E o Espírito de Deus vai te encher, e o Espírito de Deus vai te encher. Tem filho, e o Espírito de Deus vai te encher, e o Espírito de Deus vai te encher, e o Espírito de Deus vai te encher. E o Espírito de Deus vai te encher, e o Espírito de Deus vai te encher, e o Espírito de Deus vai te encher. E o Espírito de Deus vai te encher, e o Espírito de Deus vai te encher. E o Espírito de Deus vai te encher, e o Espírito de Deus vai te encher. E o Espírito de Deus vai te encher, e o Espírito de Deus vai te encher. Dizem no celular Me venha adorar Mas abençoe vocês Amanhã tem mais festa, viu? Chore-te a Deus Que o choro não cai O choro da água nos faz Sobe, sobe, sobe Chore-te a Deus Você move o céu O choro no céu é uma cachoeira O choro no poder Chore-te a Deus Que o choro não cai O choro da água nos faz Sobe, sobe, sobe no ar Chora-te a Deus Você move o céu O choro no céu é uma cachoeira 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 O amor de Jesus Me mostra o caminho E me leva pra procurar Cante aquela Dizem que o choro no céu é uma cachoeira A palestra A palestra O meu pecado, em nosso ouvir, já que eu vi ao diálogo. Mas o nosso amigo é feliz, não adentou a nossa voz. Vimos para a vida, nos cuidados ao Senhor. Cante aquela, era a canção, ele faz a mel, a alcança do mundo, ele faz a mel, o amor de Jesus, me mostra o caminho, e me leva pra cruz, manda um bom doce a mim, E como a nossa, o que nos manda, a filha, o que nos manda, a filha, o que nos manda, 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 E só por quem não me bateu sem coração Cante aquela, é da canção Que me faz ver o coração Cante aquela, é da canção 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 E a canção